Olha essa puta! Eu ainda tava gravando? Tô uma puta louca! Tinha a dor de musk! Tô pronto pra entrar em ação! Hahahaha! Que figura! Tem como dar zoom? André, tem como dar zoom? Zoom! Zoom! Tem que comentar! Tá zoom em vocês! Aperta pra baixo! Ae, deu zoom! Pra baixo! Ae! Tá gravando, ó! Hahahaha! Cozinha galo do carai! Olha lá! Só fica lá, coçando lá! Não faz nada! Olha lá! Não entrou na água! Vai, filho! Vambora! Olha essa puta aqui! Hahahaha! Hahahaha! Thiago fumou maconha hoje! Tá meio louco! Vai! Vai trabalhar com o Eduardo! Tem que fumar maconha mesmo! Ai, carai! Ainda tem uma perda no coração, mano! Mas eu vou! Thiago, vou te dar um cigarrinho! Vai logo, carai! Olha que puta! Uh! Vai comenzou, carai! Vai maisander! . . . O que é isso? Bob! olha o caboclo aí, pulou 3 metros, 3 metros, vai, agora saiu, agora esse pedaureto aqui, olha, tá fundido, agora querendo ele furar agora, vai lá, Lucas, olha, vai com uma olha, 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 olha Sobe o Alves! Não liga não viu, a imagem está sendo me treinando, porque estou treinando a janarina aqui no baú. Espera ai, agora a mão descia, vai parar em cima, lá de baixo. Cadê a Dani Cozinha Galo? Sumiu! Está aqui pegando a frente. Sumiu! Para!